Desde o dia em que você partiu, o meu coração ficou vazio Sinto falta da sua presença, amor Muitas coisas vou dizer, que durante anos eu pensava em você Não cabe rifar, mas tô ligando o dicionário Continua aí, vai! Preciso de você Ah, amor me faz sentir, imagina o meu rio Quatro, quatro, seis, sétima Se bem assim, isso Alô na minha vida, obrigado por você existir, amor Por você existir Preciso de você Ah, amor me faz sentir, imagina isso, explodir Checkmate pra te ver Ah, alô na minha vida, oh Obrigado por você existir, amor Por você existir É isso aí, rapaziada, valeu, valeu, tamo junto É isso aí, rapaziada, valeu, 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 valeu